Eu tô comendo, eu não quero dar start. Um monte de terror com o Jumpscare que tá susto. Tá com frio? Você tá com frio? Tá, eu dei play. O que que foi? Tá que nem eu jogando FNAF, eu abri a câmera, tomava susto. Volte agora! Então tá, né? Volte agora? Eu voltei, eu voltei, eu voltei. Calma aí. Por que que o Boyfriend tá derretendo? Por que que essas letras dão medo? Dudu, olha aqueles olhos atrás deles. São olhos? São Among Us. Wiki J. Aqui não é um bom lugar pra gente se encontrar. Eu posso... Eu estava procurando a luz. O que que aconteceu? Honestamente, não sei o que que está acontecendo. Caraca, que rápido! Jeff the Killer sinistro. Tá, beleza. Não vai ter música. Ai, susto, cara! Pelo amor de Deus! Caraca, a voz dele tá on. Tá top a voz dele. Por que que tem um cartaz do Slenderman ali atrás? Será se o Slenderman vai aparecer do nada e dar um jumpscare? Oh! Não, não, não! Vamos lá fazer a nossa brincadeira, galera! Se vocês deixarem o like no vídeo, o Dudu não vai errar nenhuma mais nessa música. Bora deixar o like? Acabou a música! Ah, não, não, não. Não, não, não. Sempre acaba rápido. Lá! Que? Tirou a máscara! Ah, não. Coloca a máscara aí, mano. Tu é feio, hein, bicho? Olha o zóio dele. Não é, mano? Tava mais bonitinho de máscara. O zóio esbugalhado olhando pra você assim. Ih, tá chegando pertinho demais, Fih? Chega pertinho não? Você não tomou banho? Não escovou os dentes? As teclas tão balançandinho. É, mas é bem suave. É, nós lançamos o desafio do Dudu não errou mais nenhuma, né, galera? Vocês... Ah, não, pai! Então foi eu falar. É sempre assim. Pra que falar, mano? Pra que falar, mano? Dá ruim. Olha o tipo disso, galera. Parece que ele começou muito louco e depois se acalmou. Fica quietinho, pai, por favor. É sempre quando eu abro a boca que dá ruim, né? Ó, abri a boca. Todo mundo morreu. Cara, é muito satisfatório fazer a escadinha. Deu boa. E agora? Calma aqui. Cuidado. Quê? Eu tô com medo. Ele me deu um corte! Ele cortou tua teta! Parece mesmo. Ah, não, mano. Quê? O cara... Ah, que frio que eu comprava. Não, pare, girlfriend. O que que ela fez? Ela ia matar o Jeff, mas o boyfriend não deixou. Ah, não. Você vai deixar... O cara cortou tua camisa, irmão. Você vai deixar... É porque eu quero batalhar contra ela. Você vai deixar? Eu não quero que ela use o poderzinho dela. Ela tá pegando fogo e assustada. Nossa, olha o fundo! Ele explodiu ela! E o Slenderman tá fazendo a dancinha lá atrás. Sabe aquela dancinha? É floss? Vocês sabem qual é, né, gente? Eu vou em frente e desistir a batalha pra ele, não pra ela. Porque seria muito fácil pra ela, tá ligado? Tipo, deixa comigo que eu vou dar um jeito nesse cara. O mal nunca vai vencer. Essa é a risada do mal, né? É. A risada do bem é assim. Não, assim é a brincha. Não, é. Continua a fazer. E fica, mano. Ha, 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 ha. Esse cara é mais engraçado. Qual é a nota da minha risada? Do ré me passou lá? É. Obrigado. Caraca, mano, eu vou morrer? Vai não, você é forte. Você é um grande. Vai, boyfriend! Boyfriend, tenha determinação. Ah, não, que tá vindo seta de faquinha. Seta de faquinha? Eita, calminho o bichinho. Vem a seta de faquinha pra ele. Será que você vem pra cá também? Se você vê uma faquinha, diga faquinha. Mito, se vocês verem uma faquinha, diga faquinha. 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 Na mão dele, a faquinha. O que que ele tá fazendo? Que, 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 que? Faquinha. Faquinha, faquinha. Muitas faquinhas. Muitas faquinhas. Um zilhão de faquinhas. Dudu. Lá. Dá play, dá play. Lá dormir. Tá bom, boa noite. É. A mimir. Um zilhão de anos depois, finalmente conseguimos desbloquear essa música. Agora vamos para o Slenderman. Ah, que da hora. Que, 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 que. Ah, que da Jô. Ele tá lembrado. De novo. Olha ele. Que feio. O tamanho das pernas da girlfriend. Essa treina a perna, hein. Então. Ô amor, a girlfriend tá bombada. Eita. Que susto. O que que foi isso? Eita. Que louco. Que louco. Que susto, mano. Que que é isso? Ah, não, não, não. Calma, hein. Calma. Mano. Nossa, mano. Não para com isso, Slender, Mano. Não, eu quero ver daqui a pouco ele sair pra fora da tela do... Não, não quero ver, não. Mentira. Deixa pra lá. Três errinho. Boa, garoto. O que que tá escrito lá atrás? Mas não, olhos? Ele sempre te assiste sem olhos. Que louco. Então ele é gente boa. Ele sempre te assiste. Ô Slend, tu é da hora, galera. Ô Slend é da hora. Tô, né. O engraçado é a girlfriend lá, tranquilona, olhando pro papel. Já acabou o Slenderman. Já foi o Slenderman. Tá. Ô Slend. Ô Slend. Não, não, não. Volta aí, Slend. Qual é que é? Oi Slend. Tava mó legal a conversa. Agora vamos pra Wikijê. Pokémon. Pokémon? Nós somos Pokémon. Que conhecência? Eu tenho um Game Boy. Pokémon não é feio assim não. Faz assim não. Pokémon é bonitinho. Cadê o Pikachu? Pikachu. 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 Pelo menos esse não tem Jumpscare, né? É. Ou tem. Não sabemos. Ou será que não? Lembrou do Rei Julius? Não. Vocês lembraram, galera? Quem que é Rei Julius? Ou será que não? É do Madagascar. É, né, galera? Ou será que não? Por favor, você está fazendo um grande erro. Eu não sei o porquê que você está aqui. Ou é por causa das suas intenções. Mas, por favor. Por favor, cara, eu já sobrevivi a uma boa e já caí de construções. O que vai me dar um susto? Por favor. Ele vai dar susto. Você prepara. Vai, é. Ele perguntou o que vai fazer ele levar. Olha isso! O que é isso? Mano, o que é isso, mano? Credo. Credo, mano. Eu vou ficar aqui atrás, tá, Du? Eu vou ficar aqui longe, tá? Do nada aparece uma carinha feia na tua tela. Bem na hora que você está concentrado nas setinhas. Achei fácil, hein? Sai daqui! Esse é o seu último aviso. Você não quer que isso aconteça. De todos os jogos de Pokémon, por que esse é o único, bruh? Olha o que aconteceu com a cara dele. Sim! Eu não pensei que tinha acabado. O que é isso? Ah, não. Aí está de troll, né? Oh! Para com isso, cara. Ah, legal. E o Dudu fazendo combo ainda. Muito legal. Ficar enfiando uma cara assustadora na frente da tua seta. Oh, a música não está tão assustadora assim. Oh! 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 Que? Carregando? O que está acontecendo? O que é isso? Naquele momento que você espera um super jumpscare assustador, aparece um homenzinho andando de bicicleta. Nova música no Free Play e... Versão 2 está para sair. Play-se... O que é remix da hora? Vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Vai. 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 Acabou. 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 Gente, muito obrigado a que vocês assistiram esse vídeo até o final. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Finalmente, tchau. Num, 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 num.